Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. O prenúncio do fim de uma era. Netflix paga o preço da lacração, e pela primeira vez amarga prejuízo. Ao se solidarizar com o boicote à Rússia proposto pelo presidente Joe Biden, a Netflix perdeu usuários pela primeira vez em uma década no primeiro trimestre de 2022. As ações da empresa despencaram 24% nas negociações pós-mercado. O balanço da empresa, divulgado na semana passada, frustrou investidores que esperavam que o número de usuários aumentasse em pelo menos 2,73 milhões, de acordo com a consultoria Street Account. Os relatórios contábeis indicaram que a suspensão unilateral dos serviços na Rússia resultaram em uma perda de 700 mil assinantes neste início de ano. A conta poderia ter sido pior, mas a adição, porém, de 500 mil assinantes no restante do mundo, amorteceu a primeira perda em mais de uma década de existência. É o preço da lacração. A eleição está chegando. Está na hora de você estampar todo o seu amor pelo Brasil. Já garantiu a sua camiseta, bandeira e faixa? Tudo isso e muito mais você encontra no Shopping Conservador, a maior loja patriota do Brasil. Clique no link abaixo. Https 2 pontos barra barra www.shoppingpinconservador.com.br barra o Brasil precisa de você.